E o programa de expansão da assistência técnica em todo o estado do Piauí, o Piauí mais até, irá executar por meio da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, vai contemplar também os quilombos. A previsão é que sejam atendidas 63 comunidades quilombolas indígenas no território do Vale do Itaim, Vale do Guaribas, território da Serra da Capivara e no Vale do Canidé. Representantes da Secretaria da SADA e também da Secretaria da Agricultura Familiar, junto com a SAS, que estiveram reunidos para definir as estratégias para atender as comunidades quilombolas com assistência técnica, além também dos povos originários. Na SADA, existe uma coordenadoria que trata sobre povos originais e tradicionais para realizar capacitação para a produção de sementes crioulas nas comunidades quilombolas e também arranjos produtivos e capacitação para apicultura, criação de galinha caipira, aproveitamento do caju e os cursos na produção de plantas medicinais, que são as farmácias vivas conhecidas nas comunidades quilombolas.